Oi gente, boa tarde. O Baton nas Quatro Linhas de hoje traz uma entrevista com o ídolo do futebol lagoano das décadas de 90 e no começo dos anos 2000. O nosso entrevistado de hoje, convidado do Baton nas Quatro Linhas é o Mimi, que está aqui batendo uma bolinha para provar que parou de jogar em 2006, mas ainda tem futebol no pé, né? É, né? Não bate saudade, a gente procura tentar já bater umas paradinhas, mas é mais olhando do que batendo. Mimi, fala pra gente, o que você parou de jogar em 2006, jogou no Muricina, é isso? E o que é que você tem feito nesse tempo todo? Se a faixa do futebol, como é que tá? É, quando eu parei em 2006, eu voltei pra Recife, né? Passei uma faixa de 5 a 6 anos, aí eu pretendi voltar aqui pra Alagoas, porque aqui é minha segunda casa, né? E graças a Deus com meus amigos aqui, eu tô tentando me erguer de novo na minha vida profissional e tô aí na correria aí nesse estado de Alagoas, mas sempre dando a análise da gente nos futebols. Não consegue deixar o futebol de lado, né, Mimi? Tá sempre olhando, acompanhando os clubes, você acompanha os times daqui de Alagoas? É, sempre eu vou assistir o jogo do CCA, CRB, sábado passado tive no jogo Muricy e Cururipe, e o Muricy ganhou, e sempre tá do lado dos meus amigos, né, aqui em Alagoas. Mimi, o que é que você tem feito? Você trabalha tanto na construção civil, você conseguiu ganhar dinheiro com futebol, como é que tá a tua vida? Olha, é, naquela época o dele não era como hoje, né? Você vê um jogador hoje, na minha época, hoje, naquela época lá eu ganhava 3 mil reais, hoje o cara tá ganhando 30, 40 mil no futebol de Alagoas. Mas a gente deu pra guardar alguma coisa, juntar, comprar alguma coisa pra poder viver, né? E hoje tô me mantendo aqui em Alagoas. Mimi, você tem um recado pros torcedores que tanto vibraram, né? Você passou por mais de 10 times aqui no estado, então manda um recado pro torcedor alagoano que adorava ver o Mimi brilhar dentro de campo. E que vá pro estádio, né? Torcer em paz, porque a melhor coisa do mundo é você levar um filho, uma esposa, uma mãe, chegar dentro de um estádio, poder assistir um jogo de futebol bem disputado, né? Porque hoje a qualidade do futebol da Alagoas tá muito bem distribuída, né? CRB, CSA, como tem o Muricy, tem o Corinthians, tem esses times que tem aqui em Alagoas, né? Então, eu acho que quem for pro estádio hoje, o que eu peço é porque a rivalidade seja dentro de campo, mas fora, que os torcedores se abraçam, porque é o melhor que pode existir no nosso futebol da Alagoas. Esse foi o Baton nas Quatro Linhas. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho